Oi galera da PowerLite, eu sou o Igor, sou aqui de Florianópolis, sou surfista de PowerLite com muito orgulho e a minha primeira aquisição de uma PowerLite foi em junho de 2014, eu tive uma perda, foi meu pai faleceu e aí eu me dei um presente, um prêmio em troca dessa frustração que foi uma PowerLite e uma Fish Performance, uma 5.8 e depois de ter surfado mais de 20 anos com a prancha tradicional, o método convencional que a gente conhece, que é de poliéster eu digo hoje que eu não volto mais para aquele estilo de prancha, estou muito bem adaptado, meu surf evoluiu vertiginosamente e hoje eu posso recomendar com total confiabilidade no estilo de prancha, no método e principalmente nas pessoas que estão aqui hoje produzindo essa prancha e me atendendo. Há alguns meses atrás eu trouxe minha prancha aqui depois de dois anos para fazer um upgrade, a gente tirou toda a parafina, fizemos todo um polimento tanto da parte de fundo quanto da parte superior e repintura da borda, qualquer pessoa que pega minha prancha hoje diz que a prancha tem 3 meses de uso então cara, está testado, comprovado, bora comprar PowerLite. Isso aí, obrigado pela confiança aí galera